Olha, a Fé Comércio publicou o resultado de uma pesquisa sobre a intenção de compra dos potiguares em relação ao carnaval, né? O repórter Alivar Cicosta tem uns detalhes aí como é que vai ser esse carnaval para os potiguares. Boa tarde, Alivar Cicosta, falando ao vivo aqui com a gente. Antes de tudo, o que você vai fazer nesse carnaval? Olá, Natália. Ótima tarde pra você. Ótima tarde pra quem está acompanhando a gente aqui no TCM 10 HD. Pois é. Eu vou fazer exatamente como, pelo menos, é o que mostra a pesquisa, 63% dos moçoroenses, Natália. Ficar em casa. Esse é um dos dados revelados pela pesquisa da Federação Fé Comércio, através do Instituto Fé Comércio. Uma pesquisa, inclusive, bem ampla sobre o que pretende fazer o morador aqui do Rio Grande do Norte neste período de carnaval, Natália. Aqui, para o comércio moçoroense, tem uma notícia também, vamos lá, não muito boa. É que, pelo menos, 54,8% dos moçoroenses não pretendem gastar no carnaval. Mas aí você pode ser daquelas pessoas que preferem ver o copo meio cheio, né? Se 54% não vão gastar, significa que o restante, pelo menos 46%, 45%, estão pretendendo gastar, sim, no carnaval 2023. Destes que irão às compras, a variação média aí, o que pretendem gastar, está em torno dos 354 reais. E por que o moçoroense não vai viajar? Também foi perguntado, né? Por que não vai brincar o carnaval? Alguns falaram que não gostam do carnaval, são esses 63%, não gostam, não vão viajar, não tem clima para o carnaval. Pelo menos 15% diz que pretende ficar em casa por causa de falta de dinheiro. Tem gente que prefere poupar também, vai evitar esse gasto no carnaval. E tem muito aquela tradição do moçoroense de não ter essa tradição carnavalesca também. Alguns vão viajar, dos que vão viajar, boa parte pretendem ir para o litoral. Mas 33% pretendem viajar para as cidades do interior, onde acontece, onde tem essas festas de momo. É uma pesquisa bem ampla, Natália, tem vários detalhes importantes, né? Tem vários detalhes que podem ser observados, inclusive pelos trabalhadores do comércio, pelas pessoas do comércio. De repente dá para bolar aí ainda alguma ação neste final, nessa reta final até o carnaval. Está disponível na Federação Fé Comércio, no site, mas também vai estar no nosso portal TCM Notícia. TCM Notícia.com.br, você vai poder acessar essa pesquisa com todos os detalhes. E saber o que responderam os moçoroenses, não só os moçoroenses. Porque tem os dados isolados de Mossoró, mas também tem dados da capital natal. Pelo menos 60 pessoas foram ouvidas, 60 não, 600 pessoas foram ouvidas em Natal. E 500 pessoas aqui em Mossoró, esse é o dado, é a amostra da pesquisa. Aí, Natália, portanto, muita gente que vai ficar em casa aqui em Mossoró. Algumas pessoas vão aproveitar para viajar. E aí o comércio vai tentar se adaptar a essas situações. Hoje é sexta-feira, é uma boa pergunta para você, Natália. Você, o que pretende fazer nesse carnaval? Até mais. Obrigada, Alivaci, pelas informações. Pois é, eu estou tentando aí ver se dá para viajar, né? Esse ano é um ano de retomada também dos carnavais. A gente teve dois anos aí de pandemia. Boa parte das festas, dos festejos desse período, eles foram suspensos, cancelados. E aí, esse ano, a gente tem a retomada, né? Mas mesmo assim, por um fator econômico, acredito que deve ser o principal, muita gente vai preferir, né? A maioria, no caso, 60% aqui em Mossoró, vai preferir ficar em casa nesse período aí de momo, na folia de momo. Mas a TCM vai registrar tudo para você durante esse período de carnaval aqui da região.